Todas as noites o pagem com a voz linda e maviosa E a render homenagem à marquesinha formosa Mas numa noite de agoiro o marquês feroz brotar Naquela garganta doiro mandou cravar um punhal E a marquesa delirante de noite no seu varandim Pobre louca alucinante chorando cantava assim Oh minha paixão querida, meu amor, meu paz em velo Foge sempre a minha vida, foge sempre a minha vida Deste maldito castelo Música 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 Todas as noites o pagem com a voz linda e maviosa E a render homenagem à marquesinha formosa Mas numa noite de agoiro o marquês feroz brotar Naquela garganta doiro mandou cravar um punhal E a marquesa delirante de noite no seu varandim Pobre louca alucinante chorando cantava assim Oh minha paixão querida, meu amor, meu paz em velo Música Foge sempre a minha paixão Foge sempre a minha vida deste maldito castelo Música E a marquesa delirante de noite no seu varandim Pobre louca alucinante Pobre louca alucinante chorando cantava assim Oh minha paixão querida, meu amor, meu paz em velo Foge sempre a minha vida deste maldito castelo Oh minha paixão querida, meu amor, meu paz em velo Foge sempre a minha vida deste maldito castelo Pobre louca alucinante chorando